Bote incontinência que o sargento chegou De 2x5, sargento chegou De 2x5, sargento chegou Bote incontinência que o sargento chegou Tadê-tadê-tadê, Tadê-tadê-tadê-tadê chegou Denis falou, cadê a maior do baile? Tocou com o bate e continente, tá ligado que é o Raucari Denis falou, cadê a maior do baile? Tocou com o bate e continente, tá ligado que é o Raucari Tadê-tadê chegou Tá, já 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 Falou, cadê maior do baile? Tô com o bate-cute, né? Tá ligado que é o Rokali